Ninguém toma para si essa honra. Meu nome é Eduardo Tomazina e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo e compartilha com as pessoas que você ama. E também faça os seus comentários. A Central das Escrituras está em todas as mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok e, claro, aqui no YouTube também. E também uma coisa muito importante que eu queria enfatizar hoje aqui, alertar, na verdade, que os nossos vídeos do Vem e Segue-me, eles não substituem o estudo das escrituras que você faz e é muito mais importante você estudar as escrituras individualmente, em família, para que você também possa receber revelação pessoal. Também os nossos vídeos do Vem e Segue-me não substituem as aulas da Escola Dominical, de jeito nenhum. Então é importante que você também assista as aulas. E claro que os nossos vídeos são um auxílio para você. Até te ajudam a preparar aulas na Escola Dominical, ajudam também você a fazer seus comentários e te ajudam a esclarecer algumas coisas. Mas é muito, muito importante que você estude o Vem e Segue-me ali sozinho ou individualmente, ou com a sua família, e também que você assista a Escola Dominical. E hoje nós, então, essa semana, estamos estudando Hebreus de 1 a 6. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu sempre escolho uma parte que eu sinto ser também de extrema importância, que eu queria abordar com você hoje. Na verdade, está em Hebreus 5, do versículo 4 ao 10, na verdade. Todo capítulo, é um capítulo bem pequeno, ele fala do sacerdócio. E eu fiquei pensando sobre isso, e talvez existam algumas dúvidas ainda sobre essa questão do sacerdócio, sobre as irmãs, as mulheres, delas não possuírem o sacerdócio. Às vezes acontecem algumas coisas que algumas pessoas pensam que as mulheres deveriam ter o sacerdócio também. E eu queria explicar sobre isso hoje. Eu acho que é muito importante saber essa questão do sacerdócio. Muitas vezes eu vejo que não há, assim, uma... Muitas vezes os membros da igreja, tanto homens como mulheres, não entendem bem essa questão do sacerdócio. Eu queria abordar um pouquinho isso hoje. Mas eu queria ler na íntegra o que Paulo fala ali em Hebreus, nessa carta que ele escreveu aos hebreus, sobre o sacerdócio aqui. Ele está falando mais a respeito do sacerdócio, mais em relação a Cristo. Claro, isso também ele está falando para nós, mas ele se refere bastante ao Salvador. Mas ele diz assim, Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, ninguém pode... Um homem não pode chegar lá na igreja e falar assim, ó, eu quero receber o sacerdócio. Ou então ele fala assim, eu tenho sacerdócio, sem ter sido entrevistado, ser considerado digno, ser membro da igreja, enfim. Tem uma série de coisas que o homem precisa ter para poder receber o sacerdócio. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, está dizendo que ele glorificou o Pai, que Cristo era o grande sumo sacerdote, é o nosso grande sumo sacerdote. Como também diz no outro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso aqui é importante também falar um pouquinho, né? O sacerdócio Arão... Na verdade, o sacerdócio, o nome do sacerdócio é Santo Sacerdócio Segundo a Ordem do Filho de Deus. Então, para não ficar citando o nome do Senhor muitas vezes, foi colocado para o sacerdócio menor, o sacerdócio de nome de Arão. Por que Arão? Porque Arão era irmão de Moisés e ele era... Na verdade, Arão era descendente de Levi, assim como Moisés, e ele tinha direito, né? Claro, de ter o sacerdócio. E ele, então, foi dado o apelido, vamos dizer assim, ao sacerdócio, como sacerdócio arônico, o sacerdócio menor, o sacerdócio preparatório. E para o sacerdócio maior, foi dado o nome de sacerdócio de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Melquisedeque foi um grande homem, para quem Abraão pagou o dízimo, e ele foi um homem muito importante também. Então, foi dado o sacerdócio em honra a esse homem, o nome de Melquisedeque. Então, o sacerdócio arônico é o sacerdócio menor, e o sacerdócio Melquisedeque é o sacerdócio maior. E tem os ofícios no sacerdócio. O sacerdócio arônico é mestre, diácono, mestre, sacerdote e bispo. E o sacerdócio de Melquisedeque é elders, um sacerdote, setenta, patriarca, apóstolo. Então, esses são os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque. E aí ele continua aqui dizendo, O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, todavia aprendeu obediência pelas coisas que padeceu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, está falando de Cristo, que ele é, pela sua obediência, o fato dele ser o grande sumo sacerdote, sacerdote, ele é, na verdade, aquele que tem todo o poder e autoridade do pai para poder realizar tudo aquilo que o pai lhe designou. e ele cumpriu com a sua responsabilidade, inclusive dando a sua própria vida em nosso favor e cumprindo assim com todas as suas designações, as suas ordenações, tudo que foi feito, tudo que foi designado a Cristo pelo pai, ele cumpriu. E aí continua, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito interessante. Então, está muito claro aqui essa diferença de Melquisedeque para Arão. Enfim, o sacerdócio ele é, na verdade, o poder de Deus dado ao homem aqui na Terra, o poder de agir em nome de Deus aqui na Terra. Só que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, mas as mulheres elas não têm o sacerdócio? É disso que eu queria falar também, abordar aqui hoje com você. Então, para isso, eu vou usar um pouco do discurso do Elder Oaks, dele, E.D. Oaks, que é o primeiro conselheiro na primeira presidência. Na época, ele ainda era membro do Coro dos Doze. Ele, em maio de 2014, fez um discurso clássico, muito conhecido, chamado As Chaves e a Autoridade do Sacerdócio. Então, de maio de 2014, você pode ler esse discurso, é sensacional. Então, ele fala aqui sobre vários desses pontos importantes. Eu queria que você, mulher que está me assistindo, pudesse entender um pouquinho mais. E você, homem também que está me assistindo, pudesse ter essa compreensão que, muitas vezes, a gente não consegue distinguir bem essa coisa das chaves do sacerdócio, da autoridade do sacerdócio, do poder do sacerdócio, enfim. Nós vamos falar um pouquinho disso agora. O Elder Oaks, então, ele fala primeiro sobre as chaves. Ele diz assim, as chaves do sacerdócio dirigem as mulheres e também os homens. E as ordenanças do sacerdócio e a autoridade do sacerdócio pertencem tanto às mulheres como aos homens. Então, olha que interessante. ele está dizendo o seguinte, que a chave do sacerdócio, quem tem as chaves dirige homens e mulheres e que a autoridade do sacerdócio são exercidas, pertencem tanto aos homens quanto às mulheres. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente. Ah, então, quer dizer que as mulheres portam o sacerdócio? Não que elas sejam ordenadas ao sacerdócio ou ao ofício do sacerdócio, mas elas exercem o poder, vamos dizer, a autoridade do sacerdócio por alguém que tem as chaves. Vou dar um exemplo. Então, a presidente da sociedade de socorro, ela possui o sacerdócio? Ela foi ordenada? Não, não foi. Porém, o bispo designou a irmã para ser presidente da sociedade de socorro e ela, então, agora, ela tem a autoridade do sacerdócio para poder exercer o seu trabalho, para realizar o seu trabalho. Então, ela exerce a autoridade do sacerdócio, assim como suas conselheiras. Então, é interessante isso. O bispo passa, então, essa autoridade para as irmãs, tanto da sociedade do socorro, das moças, da primária, enfim, inclusive também aos homens que estão servindo nos seus chamados, sejam eles quais forem. Então, ele não pode simplesmente falar assim, ah, hoje eu vou ser o professor da escola dominical aqui, dessa classe. Ele não pode se autodesignar. Ele não tem essa autoridade, ele não tem essa chave. Essa chave quem tem é o bispo, e o bispo vai e designa aquele irmão para ser o professor daquela classe. Então, ele pode exercer ali a partir do momento que o bispo que tem as chaves delega isso a ele, essa autoridade para aquele irmão, ele então vai dar aula naquela classe ou em qualquer outro chamado, qualquer designação. Então, funciona assim, tanto para homens quanto para mulheres. Os homens que portam o sacerdócio, vamos dizer que foi designado, foi ordenado a um determinado ofício, não significa que ele tenha as chaves. então ele tem autoridade, mas ele não tem as chaves. Então, o Helder Ox vai falar mais. Olha só que interessante. O Helder Ballard disse, o Helder Ox citando o Helder Ballard, os detentores das chaves do sacerdócio literalmente tornam possível que todos os que servem fielmente sob sua direção exerçam a autoridade do sacerdócio e tem acesso ao poder do sacerdócio. Então, isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar uma irmã da Sociedade de Socorro, uma irmã que foi designada como presidente da Sociedade de Socorro e ela recebeu a autoridade do sacerdócio. Ela vai lá exercer dentro da sua área de designação. Então, ela não pode ir na primária, por exemplo, nem pode ir nas moças exercer aquela autoridade. A autoridade dela está restrita à Sociedade de Socorro. Então, ela vai exercer a sua autoridade ali trabalhando com as irmãs e ela vai poder ter o poder do sacerdócio ali, no sentido de que ela vai poder receber revelação, ela vai poder receber inspiração do Senhor para ajudar aquelas irmãs. Isso vem do sacerdócio. tudo tudo que ela fizer é sob a direção de quem tem chave, não só de quem tem autoridade, mas tem chave. E, no caso, ali é o bispo Sena Estaca ou é o presidente da Estaca, enfim. Então, quem tem as chaves é que delega. Aí, ele diz assim, ele vai dar um exemplo, achei muito interessante. Um homem que possui o sacerdócio não pode conferir seu ofício ou a sua autoridade a outro, a menos que seja autorizado por alguém que possua chaves. Ele não pode chegar e conferir o sacerdócio para outra pessoa do nada. Não existe isso. Ah, eu sou elder ou eu sou sumo sacerdote e eu vou ordenar um irmão ali para ser elder ou para ser sumo sacerdote. Eu não posso fazer isso a não ser que alguém que tenha as chaves me designe para isso. Então, não é porque eu sou portador do sacerdócio que eu tenho as chaves. Entendeu? Essa é a diferença. E ele continua, sem essa autorização, a ordenação seria inválida. Isso explica por que um portador do sacerdócio, independentemente do ofício, não pode ordenar um membro de sua família ou administrar o sacramento em sua própria casa sem a autorização de alguém que possua as devidas chaves. A gente passou por isso na pandemia. Na pandemia, a gente podia realizar a reunião sacramental em casa, administrar o sacramento em casa, aqueles portadores do sacerdócio que tinham o sacerdócio, que eram de sacerdote para cima, mas teria que ser autorizado pelo bispo. Não era simplesmente ele falar assim, hoje eu vou aqui, sem falar com o bispo, eu vou administrar o sacramento aqui na minha casa. Não pode, precisa ter chave para isso. Precisa ser designado por alguém que tem chave. Então, isso é muito importante. Em uma conferência, então, antes de falar disso, espero que tenha ficado claro essa questão das chaves. Então, as chaves do sacerdócio, algumas pessoas têm chaves, por exemplo, os presidentes de coros têm chave, o presidente dos diáconos tem chave, que é limitado ao seu coro, ele não pode receber revelação ou exercer autoridade sobre o coro de mestres, ele só dentro do coro dele. O mesmo acontece com o presidente dos mestres, o presidente dos sacerdotes é o próprio bispo, o presidente do coro de éldes, esses homens têm chaves, o presidente da estaca tem chaves, o bispo tem chaves. Então, essas pessoas, eles podem delegar sua autoridade para que o trabalho seja realizado em favor da humanidade, em favor dos filhos de Deus na sua igreja, ou até fora, muitas vezes. então vamos falar agora, espero que tenha ficado bem entendido o que é então as chaves. Agora vamos falar da autoridade. Eoderox continua, ele diz assim, chego agora ao assunto da autoridade do sacerdócio. Vou começar pelos três princípios que acabamos de mencionar. Um, o sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem para agir em prol da salvação da humanidade. Então, ele está dizendo que o sacerdócio é o poder de Deus. Muito bem, delegado ao homem, Deus deu esse poder para o homem poder ajudar a salvar a humanidade. Dois, a autoridade do sacerdócio é governada por portadores do sacerdócio que possuem as chaves do sacerdócio. é muito importante isso, que a gente acabou de falar. As chaves não é chegar e fazer do jeito que quer. A igreja de Deus, a igreja do Senhor é uma igreja de ordem. Então, somente quem possui chaves pode delegar as chaves. E três, como as escrituras declaram que todas as outras autoridades e ofícios da igreja são apêndices desse sacerdócio. Então, tudo que é feito sob a direção dessas chaves do sacerdócio é realizado com a autoridade do sacerdócio. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção de quem tem chave e de quem tem a autoridade. Tá bom? Então, necessariamente, quem tem autoridade do sacerdócio não precisa possuir o sacerdócio. Entende isso? Então, que é no caso das irmãs, elas necessariamente não precisam possuir o sacerdócio, mas elas podem exercer a autoridade do sacerdócio. Então, isso é muito importante que fique bem claro. Então, as mulheres, elas podem ter, sim, a autoridade do sacerdócio delegada àquele que tem chaves, por aquele que tem chaves. Ok? E aí, ele vai dizer como que isso se aplica às mulheres. Eu já falei um pouco, mas ele dá um entendimento maior aqui para a gente. Ele diz assim, como isso se aplica às mulheres? Num discurso para a sociedade de socorro, o presidente Joseph Filden Smith, que na época era o presidente do quórum dos doze apóstolos, disse o seguinte, Embora as irmãs não tenham recebido o sacerdócio, ele não foi conferido a elas. Isso não significa que o Senhor não lhes concedeu autoridade. A gente acabou de falar. Um homem ou uma mulher podem receber autoridade para fazer certas coisas na igreja que são válidas e absolutamente necessárias para a nossa salvação, como o trabalho que nossas irmãs realizam na casa do Senhor. Então é importante isso. Lá dentro do templo, aqueles que já receberam suas investiduras sabem que as irmãs lá dentro exercem a autoridade do sacerdócio de uma forma, como disse aqui, absolutamente necessária à salvação. Sem isso, não seria possível. Elas recebem autoridade para realizar algumas coisas grandiosas e maravilhosas sagradas para o Senhor e tão absolutamente válidas quanto as bênçãos concedidas aos homens que possuem o sacerdócio. Então é válido da mesma forma. Porque elas estão exercendo a autoridade do sacerdócio dentro do templo, que foi designado ali pelo presidente do templo, que tem aquelas chaves para poder delegar essa autoridade. Ele delega então essa autoridade para as irmãs e para os irmãos que são oficiantes, a mesma coisa. Então, nenhum irmão, não é porque o irmão é um élder, por exemplo, ele pode chegar e entrar dentro do templo, ou porque ele tem uma recomendação para o templo, que ele pode chegar lá e realizar, oficiar lá dentro. Não é assim que funciona. Ele precisa receber a autoridade para fazer isso. tanto para homens quanto para mulheres não se pode simplesmente chegar lá e exercer a autoridade sem tê-la recebido anteriormente por alguém que tenha chaves. Assim, verdadeiramente, foi dito que a sociedade socorro não é apenas uma classe para as mulheres, mas algo do qual elas fazem parte, um apêndice divinamente estabelecido do sacerdócio. então, no caso aqui, está citando um exemplo da sociedade de socorro, que não é uma classe para as mulheres, na verdade, é um apêndice do sacerdócio. Então, as mulheres ali na sociedade de socorro exercem a autoridade do sacerdócio, sim. Aí ele continua, o Aderox, não estamos acostumados a dizer que as mulheres têm autoridade do sacerdócio em seu chamado na igreja, mas que outra autoridade poderia ser? É muito interessante. Então, a gente não está acostumado a falar isso, mas as mulheres exercem a autoridade do sacerdócio. Quando uma mulher jovem ou idosa é designada a pregar o evangelho como missionária de tempo integral, então ele está dando um outro exemplo aqui, ela recebe a autoridade do sacerdócio para realizar uma função do sacerdócio. O mesmo se aplica quando uma mulher é designada para atuar como líder ou professora em uma organização da igreja. Mesma coisa. Qualquer pessoa sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio. Então, quando ela é designada como missionária, quando ela é designada para dar uma aula, para ser líder em qualquer organização da igreja, sob a direção daquele que possui as chaves do sacerdócio, ela exerce a autoridade do sacerdócio. Qualquer pessoa que atua em um ofício ou chamado recebido de alguém que possui as chaves do sacerdócio, exerce a autoridade do sacerdócio ao cumprir seus deveres designados. Então, tem que ficar bem claro isso. A autoridade do sacerdócio é concedida por aquele que tem chave, tem chaves, tanto para homens como para mulheres. Então, é assim que funciona. E agora, o Elder Locos vai falar de algo muito interessante, que é o poder... Ah, mas as mulheres, talvez elas possam... Você que é mulher que está me assistindo, pode pensar assim, ah, mas eu não possuo o sacerdócio. Tudo bem, você possui a autoridade, é lhe conferida a autoridade quando você é designada para exercer algum trabalho na igreja. Você não possui o sacerdócio, mas nós, homens, também não possuímos um outro poder. que é o poder da maternidade, que não foi conferido ao homem. Somente as mulheres têm. Então, olha que interessante. A gente pode exercer autoridade sobre os filhos que as mulheres geram, mas nós não temos essa capacidade de gerar filhos. Então, o mesmo se aplica às mulheres em relação ao sacerdócio. Então, às vezes, as mulheres se sentem diminuídas. Ah, eu não tenho o sacerdócio. Não, você pode não ter, não possuir essa autoridade, vamos dizer assim, você não, autoridade não, você não possuir o sacerdócio, não for lhe conferir o sacerdócio por imposição de mãos, porém, você exerce autoridade. Ah, e você também não se sinta diminuída, porque nós, homens, também não podemos gerar vida, gerar filhos. é vocês que fazem isso. E o plano de Deus seria totalmente anulado se as mulheres não tivessem esse poder. Então, os dois poderes, eles são equivalentes. Ninguém é maior ou menor no reino de Deus. Mas aí, ele fala do poder das mulheres. O maior poder que Deus concedeu a seus filhos não pode ser exercido sem a companhia de uma de suas filhas, porque somente para suas filhas Deus concedeu o poder de ser uma criadora de corpos. Olha que interessante. Para que o desígnio de Deus e o grande plano possam ser realizados. Então, não tem como o plano de Deus ser realizado sem o poder que Deus conferiu às mulheres de gerar, ele falou aqui, de ser uma criadora de corpos. Nós, homens, não temos esse poder. Então, irmã, você que está me assistindo, não se sinta diminuída porque você não possui o sacerdócio. Você pode exercer a autoridade dele por alguém que tem chave. Não se sinta diminuída porque você tem o poder grandioso que é de gerar filhos. Então, nós, homens, não temos esse poder. E também nós não devemos, os homens também não devem se sentir diminuídos porque não tem esse poder. Então, um complementa o outro. Isso é muito importante, muito interessante no reino de Deus. Ele continuou, esse é um lugar das esposas e mães no plano eterno. Elas não são portadoras do sacerdócio, não têm o encargo de cumprir os deveres e as funções do sacerdócio, nem estão sobrecarregadas com suas responsabilidades. Elas são as edificadoras e as organizadoras sob seu poder e partilham de suas bênçãos possuindo o complemento dos poderes do sacerdócio e uma função tão divinamente chamada, tão eternamente importante em seu lugar quanto o próprio sacerdócio. Então, o poder de gerar vida, de criar corpos, vamos dizer assim, trazer filhos a este mundo é tão importante, ele coloca isso aqui, quanto possuir o sacerdócio. um é mais importante que o outro, não tem, um não pode ser exercido sem o outro. Então, não se sinta, irmã, não se sinta diminuída, não, por não possuir o sacerdócio, mas se sinta feliz e alegre porque esse poder de gerar vida que o Senhor lhe concedeu, ele é tão importante quanto o sacerdócio. como é que Deus, o Elder Hawkes vai falar disso, como é que Deus vê os homens e as mulheres? Ele diz assim, a vista de Deus, quer na igreja ou na família, tanto faz, na igreja ou na família, as mulheres e os homens são iguais, mas têm responsabilidades diferentes, é só isso, não tem maior ou menor, mais importante ou menos importante, eles são iguais, só têm responsabilidades diferentes. Em seu criterioso discurso proferido na semana educacional da BYU no verão passado, Elder M. Russell Ballard ensinou o seguinte, olha o que Elder Ballard vai ensinar, nossa doutrina da igreja coloca as mulheres em posição de igualdade com os homens, mas com certas particularidades, Deus não considera nenhum dos dois sexos melhor ou mais importante do que o outro. Quando vão ao templo, tanto homens quanto mulheres são investidos com o mesmo poder, o poder do sacerdócio. O acesso ao poder e às bênçãos do sacerdócio está ao alcance de todos os filhos de Deus. Então, isso que eu queria deixar muito claro aqui hoje para você que está me vendo, me assistindo, tanto homem como mulher, que somos iguais perante o Senhor em todos os sentidos. temos responsabilidades diferentes e elas são vitais para que o plano de Deus seja cumprido. Eu sei verdadeiramente o quão grato eu sou pelas mulheres. Bom, primeiro que se não fosse por uma mulher eu nem estaria aqui hoje. E às vezes tem homens que querem se sentir superiores às mulheres que... Como é que ele pode se sentir superior à mulher que o gerou? foi uma mulher que lhe deu a vida? Não tem como. E as mulheres também não podem se sentir superiores. Não tem isso. Nós somos iguais. Não há necessidade de lutar para ser melhor. Para ser igual tudo bem, mas não para ser melhor. Então, pense nisso. Você, mulher, é tão, tão, tão importante quanto os homens no reino de Deus, nos céus, na família, na sociedade. Somos todos iguais perante o Senhor em todos os sentidos. O Senhor ama você, mulher que está me assistindo, ama você, homem que está me assistindo, do mesmo jeito. A diferença só está na obediência aos seus mandamentos. Então, o Senhor nos ama do jeito que nós somos, mas nós precisamos mudar, precisamos ser dignos, temos que ser puros o suficiente para habitar com Ele eternamente. É isso que eu deixo aqui com você nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau.